Olá, sejam bem-vindos. Aqui é um direto surpresa, sim, sobre Os Demónios do Meu Avô, um filme português, uma animação em stock motion, a primeira longa-metragem em stock motion portuguesa que acabou de estrear ontem nas salas de cinema em Portugal e não podíamos então de deixar este marco passar despercebido e vamos então falar com o realizador, Nuno Beato, que realizou, portanto, este filme de animação, que é a crítica, também já está disponível no site do cinema em Portugal e é um filme que vale a pena bastante ver. Portanto, sim, estamos aqui em direto nesta sexta-feira. Espero que estejam todos bem, que tenham um grande fim de semana que está aí agora à porta. E sim, não foi anunciado, mas vamos falar então aqui com o realizador Nuno Beato, de Os Demónios do Meu Avô. Portanto, se quiserem, podem deixar perguntas, estejam à vontade. Não sei se vocês conhecem o filme, Os Demónios do Meu Avô, se alguém aqui já viu ou não, porque o filme estreou já no ano passado no Motel X e teve também depois, salvo erro, no Festival Monstra e estreia agora comercialmente nas salas de cinema em Portugal. Portanto, é um filme que vale a pena muito ver. Portanto, espalhem a mensagem, vejam se ainda não viram, porque para além de ser um belo filme de animação, é um filme muito português, com uma história que acho que toca em várias gerações. E é uma história bastante portuguesa. E vamos então falar com o realizador Nuno Beato. Está bem, vamos então aqui, vou convidá-lo. Sejam desde já bem-vindos e bem-vindas. E espero que estejam-me a ouvir bem e a ver bem. Isso. Olá Nuno, tudo bem? Olá, tudo bem. Tudo bem. Consegues-me a ouvir bem e ver bem? Perfeitamente. Obrigado pelo convite. De nada, obrigado nós pela tua disponibilidade. E já agora, queria saber, o filme que estreou ontem, Os Demónios do Meu Avô, já recebeste algum feedback do público, de pessoas que foram ver o filme? De público em sala, assim, desde ontem. Ainda não. O que recebi foi, sem dúvida, de festivais, de convidados, etc. Ou seja, até a anteestreia, aí sim, tenho tido vários feedbacks, até em vários países, porque tenho andado a circular entre festivais. O que também é interessante, acho que também a ouvir opiniões noutra ponta do mundo. E acho que o que tem sido interessante, quando saio principalmente de Portugal, também é perceber que, embora o filme tenha uma Portugalidade muito grande, tem uma base universal e que no Japão compreendem, no Canadá também, no lado contrário. Portanto, e ter gente a tocar-se com o filme nestes títulos tão distantes na Arábia Saudita, é interessante, acho que isso é... Era uma coisa que estavas à espera, ou seja, o facto do filme ecoar para sociedades também que são diferentes, obviamente, da nossa, e por ser realmente um... E eu até nem digo aqui a Portugalidade nos costumes também, mas também no aspecto rural. É um filme muito português, mas muito, por exemplo, ibérico nesse sentido, se é que me faça entender. Sim. Mas, pronto, as realidades também são diferentes. Mas é engraçado porque o filme teve muito boa recepção a cá, em festivais como o Monstra, o Motel X, e agora a estreia para todo o público. E eu queria voltar um pouco atrás e começar, digamos, pelo início, porque é a primeira longa metragem, portanto, de animação em stop motion, e foi um processo... Já vi bastante vídeos de bastidores na página da distribuidora, da produtora Sardinha em Lata, e foi um processo muito complicado e muito longo. Como é que isso foi tudo? Ou seja, desde que começou, desde as primeiras reuniões, até agora, a estrear para todas as pessoas? Sim, o projeto começou... Ele demorou aproximadamente sete anos de trabalho, tendo em conta que os primeiros dois anos foram anos de desenvolvimento. Houve um primeiro projeto que conseguiu o apoio ao desenvolvimento do ICA, e com esse apoio ao desenvolvimento, que são apoios essenciais para conseguir abrir portas. Ou seja, com esse apoio foi feita uma primeira versão de guião, foi feita um tendo teaser, e com isso fomos a vários mercados internacionais. E nestes vários mercados internacionais foi onde realmente fomos à procura de mais financiamento para o projeto, e em paralelo conseguimos aqui também o apoio à produção, e esse foi o primeiro grande passo, o primeiro apoio do ICA. Portanto, a partir daí, estavam cinco anos. Exato. E assim, muito resumidamente, estes cinco anos foram aproximadamente dois anos ali, um ano e tal, aproximadamente, de desenvolvimento. Ou seja, fazer o stockboard completo, estudo de personagens, começar a desenhar os cenários, e tudo o resto. Tudo é preciso ser desenhado, todos os detalhes. E depois tivemos dois anos de construção, de cenários, e as marionetas em paralelo a serem construídas na Galiza, neste caso. Entretanto, foi um ano de filmagens, que ainda atrasámos ali um caso por causa do Covid, quando é que começamos, quando é que não. Quando foi ali uma parte problemática, sem dúvida. E depois, pós-produção em som. Estou, assim, resumindo-se, é um bocadinho isto que fez os sete anos na totalidade. Exato. E como é que é, então, lá está, passados os sete anos, que é quase uma pequena vida, não é? Como é que é agora, portanto, o filme estrear? É uma sensação quase de libertação, digamos assim. É uma sensação de meta, um bocadinho de conseguir chegar à meta, porque eu acho que, acima de tudo, para além dos festivais, porque os festivais é algo que, se calhar, já estávamos um pouco mais habituados, já com as curtas-metragens e mesmo com série. Mas, principalmente, com as curtas-metragens, não era tão novidade para nós, embora, obviamente, é sempre bom estar presente e, sei lá, abrêmeas. Mas o que eu realmente queria aspirar com o projeto era público, era chegar ao público, chegar a um público geral e conseguir comunicar com o público geral. Eu acho que esse é um grande desafio para um realizador, é conseguir passar a tua ideia, conseguir que a tua ideia chegue, que o público a compreenda e que a sinta. Exato. E esse é o meu maior desafio, é conseguir realmente que o público vá à sala, que veja e que sinta algo quando vê o filme, que sinta alguma emoção. Exato. E é engraçado, lá está, foram outros anos todos, e é um filme que é uma longa-metragem de animação portuguesa, portanto, que já há pouca produção, não é? É dificuldade. Aqui ainda há uma dificuldade acrescida, portanto, são vários estilos de animação, é o stop motion, é várias coisas ao mesmo tempo. Portanto, como é que foi? Tu acordaste, isto é assim mais em tom de brincadeira, mas acordaste e disseste assim, quero fazer o impossível. E pronto. Foi lá. Foi assim. Acho que a minha vida tem sido toda um bocadinho assim. É tipo, quero fazer o impossível. Às vezes penso que devia me virar para o outro lado e continuar a dormir. Exato. Mas, sim, é assim, eu gosto muito de misturar. Aliás, cada filme, para mim, é diferente. Gosto de olhar para ele de forma independente, o que me leva sempre à procura de pesquisar novas formas, novas técnicas, novas formas de utilizar as ferramentas que já conheço. E, neste caso, foi o stop motion e o 3D. O stop motion, eu já estava bastante familiarizado com o stop motion, mas nunca tinha feito um projeto grande em stop motion. Tinha feito coisas relativamente curtinhas e tinha acompanhado, e, ao ser, e dou aulas de stop motion há muitos anos. E, sim, tinha vontade de fazer alguma coisa em stop motion, mas, na verdade, o stop motion não nasceu antes de nascer o projeto. Ou seja, o stop motion veio porque a história pedia-me stop motion. E, assim como o 2D veio porque a história pedia essa diferença entre esses dois mundos. Eu achei que isto se podia encaixar bem, tendo em conta o contraste que ambas as técnicas fazem e que foi acentuado da forma como foram utilizadas também. Exato. E esse é o principal caminho, é tentarmos com esta variedade incrível que o cinema de animação nos dá, de técnicas e de materiais e tudo mais, ou seja, utilizá-los a favor da narrativa. Exato. Pois, porque aqui, exatamente, a animação tem muitas potencialidades e, por vezes, não, muito mais do que filmes de ficção, não é? Porque a fantasia pode ser criada de mil e uma maneiras diferentes e lá está, como falaste, e muito bem, relativamente à história, não revelando, obviamente, muito, para quem não viu o filme ou não conhece a história, como é que foi esse processo de, quando foi criado o guião e a narrativa e depois, lá está, de saber ou de... Porque eu acho que os estilos estão muito bem encaixados exatamente nas partes da história em que estão. Mas como é que foi esse processo de escolha de, ok, esta parte, quando é na cidade, é assim, quando vai para ali, vai mudar o estilo e depois... Como é que isso encaixou no estilo da história? A mudança do estilo aconteceu muito no início da ideia, a mudança, ou seja, a utilização de duas técnicas para reforçar estes dois momentos da personagem e, acima de tudo, é isso, é os momentos da personagem até mais do que o local. Ok. O que é a personagem que se sente de forma diferente num sítio e no outro. E isso surgiu logo muito no início da ideia. Aquilo que se foi discutindo, muitas vezes, com argumentistas, predetores, etc., foi a forma como colocar. Porque, ao princípio, na ideia inicial, eu tinha um vai e vem, ou seja, tínhamos stop motion, passávamos para o 2D e vice-versa, andávamos sempre assim, ou seja, o 2D funcionava um bocadinho quase como flashbacks do passado e a história passava-se no stop motion. Mas a verdade é que isso estava a perder o impacto, estava-se a perder o impacto desta passagem destas duas técnicas. mas o facto de andávamos sempre a saltitar entre uma e outra. Então, lá com versões e versões de guião, lá chegámos à conclusão de que, de facto, funcionava muito melhor termos esta divisão e ter primeiro todo o 2D e depois é que entrava o stop motion. Porque isso também dá força. Ou seja, o 2D, estou a falar 2D, mas é 3D com o 2D. Este 2D inicial é um 2D muito simples, muito simplificado propositadamente para reforçar o stop motion que vem a seguir. Exato, exato. E isso dá para ver também no trailer e nas imagens, pronto, para quem não conhece o filme, mas dá para ver exatamente as duas linguagens que estão presentes no Trada. E, Nuno, eu gostava de te perguntar agora que o filme estreou, acabou de estrear, está agora em várias salas. Também depois já vamos dizer em que salas estão. Mas está, portanto, em todo o país. O que é que tu gostavas que... Eu sei que isto é uma pergunta ingrata, mas o que é que tu gostavas que as pessoas assimilassem mais, o público assimilasse mais com este filme? Eu sei que essa é muito subjetiva e cada pessoa tem a sua experiência, não é? Ao ir ver um filme, ou com uma série, ou com o que for, mas qual era a tua mensagem principal que querias transmitir, sem revelar muito da história? É claro que eu gosto muito de deixar esse lado, esse papel para o público. Exato. O público é que deve dizer o que é que me sentiu no filme, mas eu acho que, em primeiro lugar, é começar pelo início, é começar por sentir alguma coisa. Eu acho que se o público se sente alguma coisa, então, para mim, funciona. Para mim, a arte é muito isso. Ou eu vejo a arte muito dessa forma. Uma forma de transmitir sentimentos. Principalmente para quem... Eu acho... Não sei. Eu sinto-me muito assim. E imagino que muitos autores sintam o mesmo. Eu sinto que consigo exprimir-me muito melhor, neste caso, a realizar com desenhos, com imagens em sequência, do que com palavras. E sinto que esta é a forma mais autêntica de como consigo exprimir e passar as mensagens que eu acho que são importantes. E isto é uma questão futural. Eu acho que fazer cinema, ou seja, fazer audiovisual, seja eu qual for, é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade porque estamos a passar mensagens, e então quando se trabalha para públicos mais jovens, ainda mais, mensagens que serão assimiladas e que serão... que vão fazer parte de... Se realmente funciona, se chega às pessoas, vão fazer parte do universo que eu possuo e sem dúvida vai interferir indiretamente com o futuro dessa pessoa. Eu acho que é muito importante passarmos mensagens positivas muito mais hoje em dia, porque parece que anda tudo revoltado nas redes sociais. E eu acho que às vezes é preciso trazer um bocadinho de calma e eu acho que este filme que traz também é tentarmos apagar um bocadinho os nossos demónios ou colocá-los um bocadinho de parte e pensar que se calhar precisamos mais uns dos outros do que achamos que precisamos. Boa, muito bem dito. Nuno, e relativamente ao filme em si, lá está, estava a dizer no início, voltando aqui um pouco para quem está agora aqui a assistir. Portanto, este filme é um filme que é um marco histórico já, portanto, para o cinema português, portanto, uma longa-metragem stop-motion a estrear comercialmente. E agora vou-te fazer uma pergunta, não digo mais política, mas mais politizada, digamos assim, que é, portanto, porque é só agora, não é? Em 2023 que estamos a assistir a esta estreia. e achas que o género de animação, não só em Portugal, portanto, é um género que talvez possa ser considerado por produtoras, distribuidoras, pelos meios até próprios, quase que como secundário, porque parece que demorou tanto tempo, não é? Até uma obra destas, podia ser esta, podia ser outra, mas pronto, a ter este impacto. e eu acho que nós, e, por exemplo, e é engraçado, como até nos Oscars, não é? Que é, assim, a grande premiação do cinema, nós, Portugal, enquanto país, chegámos lá exatamente com animação, uma curta de animação. Mas depois, por outro lado, parece que se renega para segundo plano, eu e as palavras, para segundo plano, a animação. Concordas, não concordas? Queres falar sobre isto? Sim, completamente. Ou seja, a animação é, sem dúvida, como o Indalia, agora, entrevista, o parente pobre do cinema em Portugal. Apesar daquilo que tem demonstrado até hoje, a animação é o setor mais premiado dentro do cinema. Sim, deve ser. É muito mais premiado do que ficção ou documentário. é o setor que, com 10% do financiamento do ICA, consegue fazer muito mais. Eu não quero, sem dúvida, desvalorizar os outros setores, porque tenho respeito por todos eles, portanto, muito pelo contrário. Mas eu acho que se devia olhar para a animação, não só com esse respeito, mas também olhar para a animação como uma possibilidade de investimento. A animação tem uma possibilidade de investimento na exportação provavelmente muito maior do que a imagem real. Eu queria aqui, eventualmente, o documentário, mas o documentário tem sempre aqui um lado também um pouco parente de pólvora, de vez em quando. Mas focando-me aqui na animação, a animação tem esta vantagem porque, ou seja, não há aquela colagem direta aos atores, não há a questão de problemas com dobragens, etc. A animação, sem dúvida, é um produto que pode ser economicamente rentável e deve ser visto também desse ponto de vista. Ou seja, não ser apoiado só pela cultura, mas começar também a ser apoiado pelo Ministério das Finanças, começar a ser visto de outra forma. É verdade que já temos um pique que vem do Ministério das Finanças e não do Ministério da Cultura. Isto é um passo importante para o nosso país, mas ainda é muito pouco porque os outros países estão a acelerar a olhos vistos e estão a perceber que realmente o cinema e o audiovisual é economicamente, não só economicamente rentável, como uma forma de promover também o turismo através do pico, obviamente, a cultura, ou seja, e tudo o género, ou seja, basta olhar para o que é que os Estados Unidos fizeram, hoje em dia vamos a todo o mundo e toda a gente conhece mais a cultura dos Estados Unidos às vezes do que do próprio país. Porquê? Exato, exato. Mas pronto, olha, lá está, espero que isto até marque, porque foi há muito pouco tempo, não é? A questão dos Oscars, do João Gonzales, agora temos os Mónios de Novo em sala, portanto, é uma oportunidade até para, quase que para provar isso, exatamente, portanto, que a animação está cá e está em muito boa força e que tem muita, muita qualidade. Eu digo sempre isto, mas pronto, mas ninguém me ouve e eu pronto, estou a brincar. Olha, Nuno, e... Estão várias pessoas a ouvir. Exato, mas desejo realmente muito boa sorte e falam-nos então um pouco, agora voltando um bocadinho mais para os demónios do meu avô e o que eu apelo desde já, obviamente, às pessoas a ir verem e a partilharem não só os conteúdos porque isso é tudo muito bonito mas vão mesmo às salas de cinema, não é? Porque é isso mesmo que ajuda a que as coisas se desenvolvam e andem para a frente. Queres falar um pouco mais sobre os demónios do meu avô? Dizer onde é que está agora a ser exibido? Eu posso também ver aqui. Sim, ele está colocado em 37 salas o que é bom para uma para um filme português. Tenho pena que às vezes os horários nem sempre são os melhores mas tentem encaixarem nas vossas agendas porque reforçando aqui um bocadinho o que estava a dizer do ir à sala realmente as pessoas não têm noção do importante que é para apoiar o cinema português ir à sala ir à sala fazer números em sala porque isso faz a diferença isso faz mesmo a diferença ou seja nós às vezes vamos aos sacados os filmes tirateados e tudo e achar que isso não tem qualquer importância porque não chega ao autor etc independentemente da quantidade de dinheiro que chega ao autor mais importante do que isso o número de bilheteiras abre muitas portas não só a nível nacional mas também a nível internacional ou seja ter público em sala abre-nos a porta para muitos apoios que possam entrar europeus portugueses etc claro claro e o passar a palavra depois o facto de haver mais pessoas que partirem que chegam outras pessoas é importante porque é importante mostrar que os filmes portugueses estão aí e que têm qualidade e eu falo isto agora muito pessoalmente eu adorei os demórios do meu avô faço pessoalmente uma força muito grande para que seja visto e lá está e é um filme que é muito português mas também ao mesmo tempo muito universal e tem uma mensagem muito bonita a mim mesmo fez-me como tu estavas a dizer que era o público não é que eu senti muito quase como que quando eu era meu venido aquelas quando as pessoas vão de férias e vão para a terra que eu sou de Lisboa eu vou ir para a terra e depois é naqueles meses de verão e depois volta quando as aulas voltam e fez-me recordar um pouco isso pronto e o filme não fala diretamente disso mas fala depois de outras coisas mas a mim estás a ver foi-me para aí e fez-me lembrar e ter assim memórias boas portanto foi engraçado nesse sentido e nós tentámos também fazer um filme que fosse um filme pensado para o público porque às vezes há também o medo das pessoas fugirem um bocadinho do cinema português acharem que vão adormecer na sala o cinema português não é só isso o cinema português é muito mais do que isso hoje em dia porque há muitos novos realizadores há muitas formas diferentes de ver o cinema e já começamos a ter muitos estilos diferentes embora ainda com uma identidade portuguesa é verdade mas começamos a ter muitos géneros diferentes abrangendo agora estou falando mesmo de uma série da Netflix agora tivemos o Rápido do Peixe que o sucesso que teve não é uma série sem dúvida mais para um público geral mas ou seja começa a haver um bocadinho de tudo já não há só aquele cinema português muito autoral e mais difícil para um público geral há muito mais do que isso continua a haver esse cinema também e ainda bem portanto não sou eu sou sempre apologista que pode haver um bocadinho de tudo mas também já há cinema português que chega às pessoas e que funciona funciona muito bem para um público geral e nós tentámos que este filme fosse isso um cinema que fala para um público geral obviamente não é não é pipoca não é ou seja não é só não é só show off porque não se não não fazia sentido estar a competir diretamente com esse tipo de filmes com orçamentos que nada tem a ver é um filme que traz um bocadinho do lado autoral que o cinema de animação nos habituou a dar com a curta-metragem mas que depois isto tenta chegar a um público geral exato eu espero mesmo que isso aconteça e que essa viragem eu fiquei muito feliz não só porque pronto porque é engraçado lá está eu fiquei feliz só quando soube até que os demónios de novo ia ter uma estreia comercial lá está até isso não é porque podia ter ficado pelos festivais sim sim há vários ou ir depois para uma filminha ou para um serviço de streaming mas quer dizer é diferente e é engraçado como com o filme do Ice Merchand já houve o público a ir à sala ver e pronto teve toda aquela coisa dos Oscars e muito bem mas eu acho que isso e acredito com toda a publicidade que teve também faz com que agora esse público foi ver este filme e que é uma curta de animação tenha aberto os olhos até para a animação percebes uma coisa que se calhar as pessoas passavam eu gostava que sim gostava que isso fosse verdade pelo menos dei uma oportunidade à animação à longa metragem que está a começar agora porque eu acho que vale a pena e eu acredito que pelo menos não vão sentir que o dinheiro foi mal gasto pelo menos vão ser acho eu com alguma com alguma coisa lá dentro a pensar não se calhar até se faz umas coisas por cá exatamente e que aquilo possa ter sido uma uma a primeira janela que se abriu estás a ver e depois agora isto seja uma onda que vem por aí por aí fora espero mesmo e que que tenha muito muito sucesso as memórias do meu avô comercialmente mas também obviamente porque é um filme com qualidade portanto acho que no geral as pessoas vão gostar e vão e vão e vão se ligar ao filme que isso é uma é a parte para mim que às vezes é mais difícil ou seja é um daqueles objetivos que qualquer filme é sempre mais difícil que é atingir o público não é? é atingir mesmo emocionalmente lá dentro porque pronto é aquilo que estava a dizer se fosse só show off a pessoa vê no dia a seguir já não se lembra do que viu pronto e há filmes que marcam há outros que não e é tudo subjetivo mas sim o cinema português já não é como alguém me dizia há uns tempos ah eu vou ver um filme português estou lá 10 minutos em silêncio só se vê as paisagens está lá um violino e depois alguém diz um foda-se e aquilo acaba alguém me escreveu isto assim não já não é nada assim pois não eu sei que já não é assim mas pronto ainda tinha essa ideia mas pronto mas acho que trouxe ainda aqui a Rosa para nos cumprimentar esta foi feita a si mesmo para exposição a equipa cortou-a para conseguirmos expô-la e perceber como é que é feita lá dentro com a tal estrutura de rótulas e as caras em resina é tipo um mini esqueleto lá dentro exato temos as caras em resina com os ímães ela tem 90 e tal caras cada rosa aproximadamente bem ela tem a cara porque é assim uma coisa muito determinante fica um bocadinho um bocadinho motel exato fica um bocado aquele estaminador implacável sim exato é o próximo é o demônio 2 olha exatamente por falar nisso e para quando já estás a pensar o que vais fazer Nuno nos próximos 7 anos da tua vida olha agora tirei umas pequenas férias na verdade já estou a começar o desenvolvimento de uma outra longa-metragem tipo o desenvolvimento e embora tenha sido muito duro fazer esta eu gostei da parte de realização e identifiquei-me mais com a longa-metragem como realizador do que com a série sim começámos agora muito em fase muito embrionária ainda envolver guião os primeiros desenhos etc mas portanto já marcaste já marcaste aliás já desmarcaste as tuas férias para os próximos 7 a 10 anos exato pronto mas mas pronto já sabes ao que vais agora já não já não podes dizer que vais ao engano espero conseguir conciliar melhor conseguir ter ter mais tempo para os outros aprender com a raza exato então olha muito muito obrigado Nuno por todo este tempo e faço o apelo aqui vão ver os demórios do meu avô que já estreou ontem nas salas de cinema vejam naqueles cinemas onde costumam ir ou nas vossas zonas de residência onde está lá vale bastante bastante a pena vai estar muito calor este fim de semana portanto vale a pena ir ao cinema ficam como estávamos a dizer há pouco nem que seja pelo ar condicionado exatamente são duas horas mais ou menos o filme é uma hora e meia aproximadamente pronto depois podem ver outro filme podem ver mais de um aproveitam e continuam no ar condicionado e espero que mas espero que sim que vão e que gostem e que e que Nuno olha tenhas muito muito boa sorte que seja realmente um sucesso comercialmente e não só este filme e o teu próximo e o que venha por aí também da animação portuguesa no geral e cinema português no geral documentários e outros desejo a todos os que estão na indústria obrigado porque é uma luta diária muito complicada para a maioria eu sei mas é isso vocês queres dizer mais alguma coisa não obrigado pela oportunidade e acho que sim acho que é isso vão pelo menos à sala dê uma oportunidade ao cinema de animação é isso é isso muito obrigado a todos pelos que estiveram aqui o resto de uma boa sexta um bom fim de semana e bons sete anos Obrigado daqui para a frente Obrigado um abraço tchau tchau Dez